Por que que fachada trinca? Qual o problema das obras de steel frame? Eu vou te falar agora, 90% das patologias, dos problemas que a gente tem numa obra steel frame, acontecem na fachada. Agora você sabe porquê isso acontece? Eu vou estar te explicando nesse momento. Toda obra de steel frame, ela trabalha, ela foi feita pra trabalhar, ela é uma estrutura articulada. E a gente também, no Brasil, trabalha muito com placa cementícia. Placa cementícia é uma placa mais rígida, que tem a questão de absorver água, trabalhar termicamente. Então ela automaticamente precisa de quê? Junta de dilatação entre as placas, que normalmente são juntas de 3 milímetros, e também uma junta sistêmica. Essa junta sistêmica, normalmente você precisa de 6 em 6 metros, ou então a partir de 36 metros quadrados de tamanho de pano. O que você precisa tomar cuidado, que muitas pessoas não tomam... Ah, Helena, eu coloquei a junta sistêmica e eu coloquei a junta entre a placa, e mesmo assim deu problema. Deu, você sabe porquê? Nas juntas sistêmicas, principalmente, a gente trabalha com silicone. E o silicone tem um tempo de vida útil, que demanda uma certa manutenção. E eu agora vou estar falando com você exatamente sobre as manutenções que a gente precisa, não só na fachada, mas também em todo o restante da nossa estrutura de steel frame, ou da nossa obra completa da construção. Vamos lá! Então, pra você ter ideia, o silicone, ele tem a vida útil de 5 anos. Ou seja, de 5 em 5 anos, você precisa ir lá e verificar se ele tá grudadinho, vedando, bonitinho. E se ele não tiver, se tiver alguma fresta, aquele local pode ser um local de infiltração de água. Então, o que você tem que fazer? Tirar o silicone, passar um primer e aplicar um novo silicone naquele local específico. Você não precisa, literalmente, arrancar tudo, mas aquele local que não tá mais com aderência, quanto à qualidade, você precisa fazer aquela verificação. Entendeu? A primeira dica que eu tô te dando de manutenção, pra você ter uma obra de steel frame 100%. Segunda dica de manutenção, que poucas pessoas sabem. O steel frame, né, é revestido de zinco, e o zinco tem aquela reação químicazinha chata com o cimento. Helena, a minha obra, eu sempre protejo o perfil, mas você tem que entender. Com a umidade, com a questão da capilaridade subir, você em algum lugar, dependendo do material, você mesmo assim, pode ser que aconteça que você tenha contato do zinco com o cimento. Então, locais como piso, encontro da estrutura de steel frame com alguma construção existente, você precisa sempre estar verificando se existem pontos de corrosão. O ideal é que essa verificação seja feita de 7 em 7 anos. Então, se você quer uma obra de steel frame que dure muito tempo e que não tenha problema de corrosão, você vai pegar esses pontos e vai, de 7 em 7 anos, pelo menos, tirar alguns pontos de verificação. Faz uns buraquinhos, verifica, depois pode fechar, não tem problema nenhum. Mas você precisa ver se está tendo algum processo de corrosão na sua estrutura e precisa parar essa corrosão, antes que ela se espalhe para todo o restante da estrutura. E, por último, a nossa terceira dica que eu estou te dando, que é batata para manutenção. Você sempre precisa dar uma olhada naqueles pontos que têm instalações. Seja instalação hidráulica, ok, ou até instalação de gás ou de ar-condicionado, que tem aquele tubo de ferro, de alumínio ou de cobre. Você precisa sempre dar uma olhada. Por quê? Essas tubulações, normalmente, elas vibram. Água, quando passa no tubo, vibra. Esgoto, quando passa no tubo, vibra. Gás, quando passa no tubo, vibra. Isso pode gerar algum ponto de contato com o nosso perfil. E fica aquele contato batendo, né? E o que pode ter esse contato? Se você trabalha com perfil de ferro, cobre alumínio, etc., pode acabar dando algum problema entre o aço do steel frame e o aço da tubulação. Ou, então, se você tem a tubulação de PVC e fica o tubo naquele furinho de serviço, né? Batendo direto. Esse tubo pode começar a dar vazamento, porque o PVC começa a desgastar quando entra em contato com o aço. E aí você vai começar a ver manchas na sua parede. Muito provavelmente vai acontecer pelo contato da instalação no perfil. Seja com filtração, seja com algum tipo de corrosão ou reação química. Então, sempre fica de olho. Se você vê alguma mancha nas placas, perto de um local que tem instalação, pode ser alguma coisa que está acontecendo entre o tubo e a estrutura. Essas três dicas são fundamentais para você ter uma estrutura, para você ter uma obra que vai durar muitos e muitos anos. E se você está com uma obra que tem menos de 5 anos, menos de 7 anos, e já tem alguns probleminhas, eu vou te dar uma dica que pode ter sido algum erro de montagem. E você que é especialista tem que ficar de olho para não cometer esses erros. E se eles acontecerem, você consertar. Quais são esses principais erros que a gente encontra? Juntas de dilatação entre as placas, igual eu falei da cementícia, quando você não bota a junta de dilatação de 3 milímetros, ou aquela junta de dilatação sistêmica. A amarração na fixação das placas. Quando a gente tem as placas, a gente tem que descasar as juntas delas, fazendo aquele desenho de chijolinho. Então é sempre importante você fazer as placas amarradas. E o que vai acontecer quando você não trabalha com as placas amarradas? Você vai ter trincas, você vai ter a probabilidade de ter uma superfície com trincas. Não vamos deixar isso acontecer. E por último, algo que muita pessoa erra, mas no fundo, erra sem querer, de preguiça. A gente tem vários tipos de parafuso para estar trabalhando no steel frame. A gente tem o parafuso pretinho, prateadinho, amarelinho, cabeça trombeta, cabeça chata, cabeça panela. E você fala, cara, é muito parafuso. E aí as pessoas saem misturando os parafusos. E utiliza o parafuso fosfatizado, onde diga que seu parafuso zincado. Tudo isso, depois de um tempo, dá problema também. Então fica de olho durante a sua obra. E sempre presta atenção. Esse parafuso que tá aqui é o parafuso certo? Ou eu tinha que estar usando algum outro? E agora, pra finalizar, chave de ouro. Aquela dica matadora pra você que quer construir uma obra que vai durar muitos e muitos anos. E que melhora, não precisa gastar dinheiro com manutenção. Tendo que fazer todas essas vistorias. Sabe o que você tem que fazer? Seguir todos os procedimentos que os fabricantes e fornecedores fazem. Seguir o passo a passo. Tempo de cura, etapa de instalação, sequência de execução. Você seguindo tudo isso, você pode ter certeza. Você vai ter uma obra que vai durar muito, mas muito, mas muito mais tempo do que você tá imaginando. E que você vai ter muito, muito, mas muito menos tempo. Vai ter muito, mas muito menos dor de cabeça. Com manutenção do que você tá imaginando. Simples, viu? É só você seguir o que tá orientado. By the book, literalmente. Agora, aproveita e me conta. Qual foi o maior problema que você já viu? Ou você já teve em uma obra de steel frame ou de drywall? Que você acredita que ela foi mal executada? Ou que não prestaria atenção em todos os detalhes, igual deveriam? Me conta aqui embaixo nos comentários, mas eu quero escutar de você. Qual foi o maior erro que você já viu na sua vida? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.